Amigos e amigas do canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Um abraço para Benito de Paula e seu filho Eles fazem parte da minha juventude com essas músicas belíssimas Peço autorização Benito para cantar uma música sua Asobiar ou Chupacana Para passar essa alegria das suas melodias e das suas letras para o meu público Vamos lá então? Asobiar ou Chupacana É difícil, hein? Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator Ou jogador de futebol Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator Ou jogador de futebol Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Asobiar ou Chupacana Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Asobiar ou Chupacana A taça do mundo é nossa Com brasileiro Com brasileiro não há quem possa A taça do mundo é nossa Com brasileiro não há quem possa Seria muito bom Seria Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator Ou jogador de futebol Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator Ou jogador de futebol Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Asobiar ou Chupacana Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Asobiar ou Chupacana A taça do mundo é nossa Com brasileiro não há quem possa A taça do mundo é nossa Com brasileiro não há quem possa Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator E jogador de futebol Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator Ou jogador de futebol Seria muito bom Seria muito legal Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator Ou jogador de futebol Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Se cantor ou compositor Pudesse ser ator Ou jogador de futebol Pois é Difícil né Asobiar ou Chupacana Da não Tchau 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 Tchau